Saiu o pedido, a aceitação do pedido de recuperação judicial da 123 Milhas. Isso aí, é uma boa ou é ruim essa notícia? A princípio, pessoal, essa é uma notícia boa, né? Dá uma certa esperança para a gente receber aí os valores aí das passagens, das milhas que a gente vendeu aí através da Hot Milhas, que é o mesmo grupo aí da 123 Milhas e que também tem incluído aí nas empresas aí de pedido de recuperação judicial, né? Mas, pessoal, vamos lá, né? Tem essa esperança, mas não é aquele negócio tão simples assim de conseguir esses valores. Muita gente aí está me perguntando se eu vou cancelar as passagens que eu tenho vendido, né? As minhas milhas, na verdade. E eu ainda permaneço com elas intactas, tá? Não estou cancelando as minhas vendas de milhas para Hot Milhas, ou seja, não estou cancelando as minhas passagens que eu vendi já para Hot Milhas, né? Por enquanto. Vocês sabem aí que eu tenho cerca de 114 mil para receber da Hot Milhas, né? Eu acredito que vocês também estejam passando por essa situação, seja através da 123 Milhas com viagens, né? Ou seja através das milhas aí lá com a Hot Milhas. Engraçado, né, pessoal? Muitas milhas aí de 114 mil reais que eu tenho para receber, a maioria é da Smiles. Então parece até que eles já previnham essa falcatrua toda, né? Outro fato também, no mínimo curioso, né? É que a Hot Milhas está comprando milhas azul e o preço está incrível. É, pessoal, a Hot Milhas está comprando milhas azul. Pode entrar lá no site da Hot Milhas. Vou deixar aqui a cotação aí do milheiro azul que eles estão comprando. E assim, a empresa está em recuperação judicial, não está pagando a galera desde o dia 22 de agosto e está aí comprando milhas. É, pessoal, difícil acreditar nisso, né? Mas está lá, quem vai ser o corajoso para vender milhas para eles, né? Está com uma cotação boa, hein? O fato interessante que eu achei sobre o predito de recuperação judicial, né? Referido aí pela juíza lá de Belo Horizonte. Está descrito lá no documento que na lista de credores, né? Há mais de 700 mil pessoas, pessoas físicas, envolvidas aí na lista de credores da 123 Milhas. Aí, lógico, né? Está os milheiros na Hot Milhas e está quem comprou as passagens também na 123 Milhas. Pessoal, o impacto é gigantesco. É muita gente. E até no processo ele fala, né? O pedido de recuperação judicial também tem esse viés, né? Social de pagar os credores e também de não ter muito impacto na questão do emprego do pessoal, né? Apesar de já ter demitido aí cerca de 80% da classe trabalhadora do quadro de empresa da 123 Milhas. Então é um cenário bem desafiador. E aí outro fato estranho ou engraçado, né? Você define melhor a palavra, né? Para não falar palhaçada, né? É os pedidos que a Hot Milhas, que é uma das 3 Milhas, fala, né? O motivo de estar entrando com o pedido de recuperação judicial, né? Ela fala aí que teve esse problema com as passagens promo, né? Que ela vendeu a passagem e aí para o futuro, né? E aí o preço não casou com a expectativa. Olha aí se tem base isso. Então, vamos supor, eu comprei uma passagem para o fulano X, ele ia viajar para Paris. Então, cobrei 2 Mil reais dele e a passagem, incrivelmente, passou para 5 Mil. Bom, não é coisa que você comprar uma ação hoje, né? Você se alavancar numa ação, uma opção, o que seja. E aí eu falo assim, ah, lá no futuro eu vou ter um lucro aí, tranquilo. Mas se quebrar também, aí eu vou chorar as pitangas. Não, pessoal. Isso é uma total falta de responsabilidade. E assim, para não dizer falcatrua, né? Porque isso não existe. Você vender o negócio pensando lá na frente, sem saber o futuro, né? Sem saber como é que vai se desenrolar esse futuro. Bom, é muita falcatrua, né? E eles falam também, né, pessoal, que esse problema da RJ, né? Do pedido de recuperação judicial. Olha os argumentos da empresa. Eles falaram o seguinte, que os preços das milhas, das passagens em milhas, aumentaram muito. Então, assim, isso fugiu do controle deles. Que as políticas de emissão de passagem com milhas nas companhias aéreas alteraram, ficaram mais restritivas. Pessoal, isso está desde 2020, 2021, as mesmas políticas. Por que que agora vocês estão falando isso agora? Por que que eles estavam comprando essas milhas dos milheiros? É muito caô, né? É muita falcatrua. Eles falavam também o seguinte. Eles falaram que isso, como se fosse a Hot Milhas falando, né? A Hot Milhas, né? A ART Viagem, que se denomina lá no pedido de RJ. Aliás, pessoal, se você quiser aí ter acesso a todos esses documentos da lista de credores, da lista aí, do documento onde sai aí a aprovação do pedido da RJ, né? Da recuperação judicial. Vou deixar o link aí nos comentários do Telegram. Lá está tudo lá, está o nosso canal de Telegram. Você pode ter acesso aos documentos. Pode entrar lá, que é lá a gente troca também informações sobre esse assunto. Bom, voltando ao assunto, né? O que que eles falaram, né? Eles falaram que a Hot Milhas, né? A Hot Milhas falou assim, ah, a gente também está meio que quebrando, né? Está indo para a água abaixo, porque a 1, 2, 3 milhas está com dificuldade de comprar nossas milhas. Pessoal, quando a gente vende nossas milhas para eles, não dura nem dois dias na mão deles. Eles rapelam nossa conta. A gente vende normalmente, por exemplo, 700 mil milhas de Smiles para eles. Dois dias depois, eles já consumiram todas as milhas. Já usaram todas as milhas, é muito rápido. Então, assim, isso dava também credibilidade para a gente, né? Dificilmente alguém ia falar, ó, 1, 2, 3 milhas. Hot Milhas. Vai dar ruim? Pirâmide. Pessoal, você ia em todos aeroportos grandes ou de médio porte, tinha propaganda deles. Era muita propaganda deles. Eu até fiz uns shorts aí no meu canal sobre isso, né? Que era muito... Já fiz vídeo também, inclusive, falando aí da 1, 2, 3 milhas. Tinha um guichê da Azul na frente da Lavenda, suas milhas aéreas. Para 1, 2, 3 milhas, para Hot Milhas. Então, assim... Esses argumentos não colam, né? Não dá para engolir. A gente engole a seco isso aí. E a gente... Queira ou não, a gente fica torcendo para que o melhor possa vir, né? Ou seja, o nosso pagamento aconteça aí, pelo menos num prazo não tão longo, né? Bom, pessoal, gostaria de ouvir sua opinião. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você vai aí cancelar suas passagens? Você não tem nenhuma esperança aí de receber? Você... E aí? O que você tem a dizer sobre esse assunto? Acho que qualquer argumento aí que você escrever aqui... Lógico, de forma educada, né, pessoal? Ninguém está aqui para ficar iludindo ninguém aqui, né? Mas de forma educada, vamos trocar aqui as informações para a gente criar aí... Vamos naquele sentido, né? De juntos somos mais fortes, né? Para a gente ter os argumentos e saber o melhor caminho a tomar nesse momento tão turbulento. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero vocês aí no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!